Olha, nesse vídeo aqui é o seguinte, então o Instagram ele não tá tirando foto, não tira foto de maneira nenhuma pela câmera do próprio Instagram Isso acontece, é como se fosse um bug, aliás é um bug que acontece no Instagram E nesse vídeo te passo aqui duas dicas que vai funcionar Te passo aqui dois processos que você faz o primeiro e beleza Se não dá o primeiro você faz o segundo, pode ser que vai dar certo Vai voltar ao normal Vamos direto ao vídeo, primeiramente você vai vir aqui no Play Store Ok, aí eu vou pesquisar aqui por Instagram Então o que você vai fazer aqui, você vai atualizar o aplicativo Então essa primeira dica é você atualizar o aplicativo Você vai verificar para ver se tem alguma atualização e você vai atualizar A segunda e última dica é você vindo nas configurações do aparelho Ok, você vai acessar as configurações aí Depois você desce até aplicativos padrão, aplicativos do seu smartphone Aí você vai procurar aqui pelo Instagram Aqui se encontra o meu, vou clicar em cima Vai vir aqui para mim algumas opções Primeiramente você vai vir em armazenamento Depois você vem limpar cache Limpar cache não vai limpar dados Porque não tem necessidade Depois você vem forçar parada, forçar interrupção Beleza, essa foi a segunda e última dica E é isso aí, espero que você goste desse tutorial Espero que realmente eu tenha te ajudado Espero que com esse vídeo, com esse tutorial O teu Instagram volta aí a tirar as fotos, ok? Finalizo o vídeo aqui